Música 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 Deixe no futuro, dança de uma loucura Venha ao meu lado, quem vai ficar parado? Não vê, deixe no futuro, dança de uma loucura Venha ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro, oi, 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 oi Seja morena, ó doida, vem pra dançar, futuro, oi, 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 oi Eu não abriva, sem coração, dá-me de aguentar, dança de uma loucura Meternice, a hora, que o sol vai precisar Nove na cabeça, da futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Amém. Amém.